Bom galera, enquanto preparo ali, eu só queria dizer pro pessoal aí Até agora o pessoal tá de parabéns Pela qualidade das ladainhas até agora apresentadas E que essa festa aqui é nossa O que sair daqui vai ser lucro pra gente Não importa nem tanto o financeiro Mas a capoeira do estado nós estamos elevando nesse grande evento que tá acontecendo aqui agora Com o apoio de todo esse pessoal aí Tá ok? Tchau Certas coisas nessa vida Que o homem não pode mexer Uma delas é o destino Que manda em mim, manda em você De repente estou aqui Conversando com você Amanhã eu vou-me embora E a gente nunca mais se vê Eu só peço pro destino A paz em nossos corações Livra a luz da violência Que assombra as nações O destino a Deus O destino a Deus Vetece Ouçou que eu vou lhe falar Ele só dá aquela cruz Que a gente aguenta carregar Que a gente aguenta carregar Vem! 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 A gente aguenta carregar Vem! Vem! É Au!! É Au!!! Vem! E viva, meu Deus É viva, meu Deus Vem! Camara Porque é domo do destino Vem! É domo do destino Fim Que manda em mim Que manda em mim Oh, ya, ya, manda em você Que manda em você Oh, ya, 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 ya Oh, ya, 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 ya